A viagem no tempo e as linhas do tempo na obra ficam muito confusas quando a Cronoa aparece pela primeira vez e até mesmo eu, da primeira vez que eu li, tive dificuldades para entender bem o que estava acontecendo mas bem, agora eu estou aqui para explicar a vocês o que acontece e primeiro eu vou explicar a viagem no tempo em si e depois vou falar sobre o futuro em que o Rimuru morre sim, o Rimuru morre em um dos futuros da obra e é meio complicado e tem muito spoiler mas saiu o aviso e eu vou explicar tudo em primeira mão para vocês mas antes disso eu aproveito que vocês aqui se inscrevam, se não for inscrito ainda ative o sininho para não perder minha notificação ou lançamento e dar aquele tapa no dedão para apoiar o meu trabalho a linha do tempo em que vemos a obra não é a linha do tempo original na verdade a linha do tempo que a gente assiste, que a gente lê é a linha do tempo justamente em que o Rimuru vive porque é por isso que temos a obra, claramente, obviamente mas a linha do tempo original, que é de onde a cronoa vem, tem algumas diferenças claro, o Rimuru morre mais para frente nela, mas vamos começar explicando essa linha do tempo da cronoa para poder ligar ela à linha do tempo que nós vemos na obra a Chloe e o Leon eram amigos de infância em seus mundos originais até que um dia eles foram invocados para esse mundo que a gente vê na obra mas teve uma diferença, que embora eles foram invocados no mesmo tempo, eles foram invocados juntos eles foram para tempos diferentes o Leon foi para 200 anos antes da Chloe e... isso é que você não entende, né? tipo, eles estavam juntos, eles foram invocados juntos mas o Leon foi para 200 anos antes e a Chloe 200 anos depois é meio complicado, mas foi assim que funcionou e é por isso que o Leon também passou tanto tempo procurando por ela porque eles foram invocados juntos, mas ele não achou ela quando ele acordou ele falou, ué, ué, cadê minha amiga, cadê a Chloe? e aí ele passou esse tempo todo, esses 200 anos procurando por ela e aí eles estão no modo de demônio e tudo mais, tudo por causa da Chloe a Chloe invocada foi considerada uma falha, como todos nós já sabemos e então ela ficou na escola em Ingrácia, lá como criança onde ela conheceu a X, o Sam e tudo mais teve tudo aquele desenrolar dela ser a professora favorita os outros professores desistirem deles e depois veio o Rimuru até ela e salvou a sua vida invocando um espírito comum no caso, além do tempo, não especifica se foi um espírito comum ou se foi um espírito do tempo mas se eu não me engano, deve ter sido um espírito da água ou alguma coisa assim e aí ele salvou a vida dela e da mesma forma que aconteceu na obra principal mas é a partir daí que tudo muda aqui, o Rimuru não lutou contra a Hinata ao sair de Ingrácia ele chegou em Tempest antes dela chegar lá onde eles lutaram, no caso, na obra principal, né? ele não lutou contra ela e foi direto para Tempest o que resultou nele chegar lá e dar uma surra naqueles outros mundos e acabar com o plano de Farmos o que resultou no Rimuru não virou um Lorde Demônio e o Farmos não caiu o Farmos continuou sendo uma potência, embora ainda hostil contra ele e nessa linha do tempo, o Rimuru continuou sendo um bom amigo do Yuki e as crianças acabaram com o tempo indo fazer um intercâmbio em Tempest e aí ele também teve seus conflitos com a Hinata mas eles chegaram aos acordos mútuos e todo mundo ficou bem entre si tranquilamente e depois passou 5 anos, onde a Chloe cresceu em Tempest por causa do intercâmbio ao lado do Rimuru claro, ela cresceu saudável e forte e o Rimuru não virou um Lorde Demônio, estava tudo tranquilo, tudo em paz claro, tinha os conflitos no bastidor, tudo que o Yuki e o Clayman armavam? tinha, mas o Rimuru nunca chegou a saber dessas tretas porque ele não estava nesse lado da balança nessa linha do tempo e com a Chloe crescendo ao lado dele ela também começou a amar o Rimuru ela começou a amar realmente ele, amar muito até que um dia, infelizmente, os tempos de paz acabaram e o Império do Oriente começou finalmente a sua guerra contra o Ocidente e a Chloe pediu que o Rimuru não fosse para essa guerra mas ele tinha que ir, porque afinal o Tempest faz fronteira com a rota principal que o Império usaria para invadir o Ocidente a melhor rota passa por cima deles então ele diz que ficaria tudo bem e que ele conseguiria sim voltar para casa e dar para ela a máscara que ele herdou da Shizu-san e então parte para a guerra porém, aí que acontece a tragédia, a fatalidade Rimuru não volta mais ele morreu quando Rimuru morre, o Veldora que estava em seu estômago de alguma forma é ressuscitado em fúria e começa a varrer o exército oriental inteiro e depois de muita luta e sacrifícios eles conseguiram mandar o Veldora embora eles não derrotaram o dragão eles só afastaram ele, fizeram ele ir para outro lugar em vez de ficar atacando o exército deles e com isso, agora o Veldora, furioso devassando tudo, saiu por aí no mundo devassando geral, matando geral quebraram as coisas, como sempre fez, né? porque afinal, todos sabemos que o Veldora tem essa reputação de ter sido um dragão maligno há muito tempo atrás e aí que entra a Chloe se junta a Rinata e Ruminas para combater o dragão e foco que nessa linha do tempo a Chloe, sim, se tornou uma heroína ou um ovo de heroína alguma parada assim eu não lembro com certeza se é uma heroína desperta ou um ovo se eu não me engano, é um ovo então ela era forte o suficiente, sim para se juntar a Rinata e Ruminas para combater o dragão até que no meio da luta a Rinata é morta por alguém tão rapidamente que não se sabe como confirmar quem foi que fez tal coisa e com a morte da Rinata veio o gatilho que ativou a habilidade de voltar no tempo de Chloe porém, ela voltou mas seu corpo continuou lá com Cronua em fúria atacando a todos e nesse ponto Rimuru, graças à habilidade grande sábio ou no caso, Rafael tinha conseguido voltar à vida e ele estava muito poderoso provavelmente porque ele já tinha se tornado um grande Lorde Demônio a essa altura do campeonato mas infelizmente ele chegou tarde demais nesse ponto Guy Crimson sendo o mediador do mundo entrou em uma luta contra Cronua furiosa e matou ela e quando Rimuru chegou lá ela estava na porta da morte e é quando ele faz a única coisa que ele podia ter feito junto da ajuda de Rafael Sensei ele manda a alma de Cronua para o passado onde ela é invocada na cerimônia espírita que Rimuru fez para salvar as crianças e é aqui que começa o loop temporal Cronua agora está dentro da Chloe basicamente duas pessoas que são a mesma pessoa em um corpo e elas repetiram esse ciclo de morte e volta no tempo várias e várias vezes até que em uma dessas vezes a Chloe conseguiu se lembrar um pouco do futuro ao receber a Cronua e então ela pediu para que Rimuru ficasse mais tempo com ela em Grácia o que fez com que ele lutasse contra a Hinata e tudo aconteça como nós vimos e ele se tornando um grande Lorde Demônio e sobrevivendo também temos os acontecimentos do volume 11 que é quando a Chloe e a Hinata voltam no tempo depois do gatilho da Hinata morrendo e depois que o corpo da Cronua foi desperto elas começam a fazer toda aquela história de salvar a Ruminas do Veldora selar o Veldora salvar a X do Sam dar a ela a máscara que ela ganhou de Rimuru para a X do Sam dar a Rimuru no futuro e ser selada até o momento que seria acordada que é quando no futuro o Rimuru salvar ela novamente fazendo a Cronua virar um Manas e sua habilidade evoluir para a habilidade final Rei do Espaço Tempo jogue sua tote e com isso aplacando a fúria de Cronua e salvando Chloe além claro de ressuscitar a Hinata que agora vivia no corpo de Chloe após a sua morte é meio confuso é mas é assim que acontece eu acho que eu expliquei bem eu tentei o meu máximo para fazer um roteiro que explicasse da melhor forma possível o que aconteceu e bom na linha do tempo original o Rimuru morre no Império o Veldora destrói tudo em fúria e depois é mandado embora e vale a salva que depois que o Rimuru morre na linha do tempo original a Milim ficou furiosa com a morte do seu melhor amigo e começou a ter um ataque de fúria e devastar todo mundo também igual o Veldora tio e sobrinha são todos iguais mas é aí onde intervém o Gai sendo o mediador do mundo ele luta contra ela igual aos tempos antigos da primeira vez que eles lutaram quando ela se tornou uma verdadeira Lorde Demônio e depois de alguma forma o grande sábio acha uma forma de salvar o Rimuru e eles passam por suas respectivas revoluções até que não chega a tempo de salvar a Cronua e aí tudo isso acontece que nem eu acabei de falar essa é a linha do tempo original da obra e como as coisas aconteceram ou seja é como as coisas tinham acontecido se o Rimuru não tivesse lutado contra a Hinata depois de sair de Ingrace agora pensa aquela luta mudou completamente o tempo sim meus amigos é isso tem várias chaves para esse loop do tempo que existe em Tencentralizamento da Ken como o Rimuru conhecer o Veldora e começar a analisar a prisão infinita ele conhecer a Shizu-san e salvar ela ou pelo menos no caso dar ela o descanso eterno dentro de si mesmo e pegar a máscara para si depois ir para Ingrace e conhecer a Chloe e continuar seguindo essas coisas teve vários pontos que foram os principais para determinar que sim isso iria cair em um loop ou seja foi apenas sorte foi literalmente sorte que o Rimuru conseguiu sair desse loop graças a Chloe ter conseguido por sorte manter um pouco das memórias do futuro quando recebeu essa última reencarnação da Cronua dentro de si mesmo assim é muito legal meu Deus se eu pudesse eu ficava aqui falando mais meia hora mas eu não vou fazer isso porque senão ia ficar muito longo e mais confuso ainda para vocês e de fato aqui apresentei como que um futuro sem o Rimuru é um futuro completamente destruído ou seja o Rimuru é a chave desse mundo sim isso mesmo esse é o nosso slime deus demônio dragão viscoso é esse aí é o bravo então espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe aquele like se inscreva se não for aceito ainda ativa o sininho para apertar a notificação compartilhe o vídeo apoie o canal vire membro isso agora tamo de membro hein galera não esquece de dar aquele apoio para mim só 5 reais ou 8 ou só tenho 2 tiers de membro depois eu faço mais tamo junto é isso me despeço de vocês agora 2 beijos 4 beijos tchau 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 tchau